Música 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 Primeiro quero te encontrar, vou entrar na sua bênção, é de toda vida Não vai viver feliz, pois com o seu bote é o que era, sem trair Pois com o seu bote é o que era, sem trair Pois com o seu bote é o que era, sem trair